Todo mundo que gosta de alguma aventura ao ar livre, sonha em encontrar pedras preciosas. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 lugares onde você pode encontrar pedras preciosas e mais 7 dicas de como identificá-las. Você está no canal Pedras e Achados, eu sou Jair Monteiro e vou te mostrar lugares onde você vai achar uma pedra preciosa e mais dicas para fazer a identificação. Hoje vamos ter um vídeo bacana com muitas dicas importantes se você quer realmente saber onde achar e como identificar as pedras preciosas na natureza. Se você gostar do vídeo não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Aproveita e segue a gente também no Instagram. Muito bem, se você está vendo esse vídeo é porque o assunto pedras preciosas te interessa. E se você realmente quer encontrar pedras preciosas na natureza, cada dica aqui é importante. Sim, a primeira dica bem importante se você quer realmente encontrar pedras preciosas na natureza é que você precise estudar o assunto e entender um pouco mais sobre o vasto mundo das pedras preciosas. Caso contrário você vai acabar se deparando com uma pedra de valor e nem vai perceber. Mas se você segue a gente aqui no canal, você já sabe que sempre deixamos várias dicas importantes na descrição do vídeo sobre como identificar e encontrar vários tipos de pedras preciosas. Enfim, outra dica importante é que você precisa pôr o pé no chão, literalmente. Não pode pensar que vai achar uma pedra preciosa logo de cara na primeira visita a algum local, porque se fosse fácil achar uma pedra preciosa, elas não seriam preciosas, seriam pedras comuns. E não teria graça nenhuma nisso. Pois bem, agora sabendo disso você já está pronto para conhecer os sete principais lugares onde você vai encontrar uma pedra preciosa na natureza. Primeiro lugar são rios e riachos. Sem dúvida o melhor lugar para se procurar uma pedra preciosa é um rio. Os rios estão sempre em movimento, transportando as pedrinhas pequenas ao longo dos anos. Nesse caso podemos achar uma boa variedade de pedras preciosas no rio. Uma dica legal é que mesmo que você não ache pedras preciosas, no rio você pode encontrar várias pedras ditas semi-preciosas, muito lindas, da família dos Quatsos, que já podem ter algum valor. Mas, em geral, as principais pedras preciosas que podemos achar no rio são os rubis, as safiras, os topázios, as granadas, os diamantes e também o ouro. E aqui vai outra dica. Todas essas pedras preciosas que eu citei são, em geral, mais pesadas do que as pedras comuns do rio e tendem a ficar no meio de uma peneira, caso você use uma para chacoalhar um pouco. Então, se você tem acesso a um rio com pedras, que tal pegar uma peneira e fazer alguns testes nele? Outro lugar para sair em busca das pedras preciosas em meio aos cascalhos. Isso pode parecer meio óbvio, mas eu me refiro a cascalhos cheios de pedras, que podem ter pedras de vários tamanhos, mas desde que tenham pedras pequenas também. Um lugar cheio de cascalho pode ter sido um rio no passado, que depositou cascalhos e sedimentos ali por vários anos antes de secar. Esses são os famosos depósitos aluviais, e geralmente podem ter os mesmos tipos de pedra que nós podemos encontrar num rio, mas acumuladas ao longo dos anos. Os chamados depósitos aluviais são lugares muito importantes para se retirar ouro e diamantes. E a dica é que só olhando você não tem como saber o que tem ali. Você precisa literalmente colocar a mão na massa, catar alguns cascalhos, peneirar, trazer algumas amostras para analisar melhor em casa. Depósitos aluviais podem ter muitos tipos de pedras preciosas. Barrancos e encostas Barrancos e encostas são ótimos lugares para se começar a procurar por pedras preciosas e indícios de pedras preciosas sem ter que cavar. E isso tem uma explicação. O barranco é como se fosse uma pequena montanha cortada. Então, no barranco, podemos visualizar tudo o que estaria debaixo da terra sem precisar ter o trabalho de cavar. Boas descobertas recentes de jazidas de pedras preciosas próximas a centros urbanos foram feitas a partir de análise em barrancos. E nesse caso, a regra é a mesma. Observe o tipo de material que tem no barranco, pegue um pouco de cada coisa e traz para casa para analisar melhor. Caso você consiga visualizar cascalhos de cor clara e escura misturados, ou ainda a presença das micas e malacachetas, isso já pode ser um bom sinal que você está no caminho das pedras preciosas. Um outro lugar que pode acompanhar alguns barrancos também são as estradas. E são um ótimo lugar para começar a procurar pedras preciosas e pedras diversas, e quem sabe até começar uma coleção de pedras diferentes. Quando eu falo de estradas, eu não me refiro a rodovias, eu me refiro a, no caso, estradas rurais ou estradas de chão. Geralmente essas estradas podem ter algum barranco ao lado, o que já confere para você dois lugares para procurar pedras em geral. A estrada geralmente sofre com a erosão ao longo dos anos, o que ajuda a expor as pedras que estão enterradas. Não é que você vai pegar as pedras somente nas estradas, ou usar uma estrada para ficar garimpando pedras. Estradas são literalmente pistas claras dos materiais que tem na região, sem precisar cavar. Então, quando você encontra certas pedras nas estradas, significa que a região em redor vai estar cheia dos mesmos tipos de material. Apenas lembre de se certificar que a estrada em que você está não foi cascalhada, ou seja, recoberta com pedras e cascalhos trazidos de outros lugares. Terras com erosão Agora trago mais uma dica muito boa, mas ainda tem uma melhor que está por vir. Um ótimo lugar para fazer a chamada prospecção, que é quando vamos analisar o terreno, são as terras em erosão. Se você não fugiu da escola, você deve saber que a erosão acontece principalmente por conta da retirada da vegetação natural. E aí vem a chuva e a enxurrada e vai levando a terra das encostas aos poucos. E a depender do ciclo e da intensidade das chuvas, em pouco tempo, grotas enormes podem se formar com vários metros de profundidade e de largura, expondo todos os minerais que estavam enterrados ali. Lugares assim podem revelar muitas coisas, já que erosões podem escavar mais de 20 metros do solo. Você precisa lembrar apenas de tomar os devidos cuidados caso você resolva explorar um lugar assim. Veja se a terra já está firme o suficiente para que você possa caminhar pelo local e se não há risco de nenhum tipo de deslizamento. Lugares com falha na vegetação natural Agora eu quero apresentar uma dica de ouro. Preste atenção nessa dica que é literalmente uma dica de ouro, pois é um local onde nós podemos encontrar o ouro na natureza. Além também de outros minérios. E também pedras preciosas. Essa dica é um lugar com falha na vegetação. Simples assim, vai ser um lugar parecido com uma erosão. Pode até ter um pouco de erosão também. Mas aqui a diferença é que não é um local desmatado. Ou seja, você precisa identificar de meio a uma vegetação preservada um local com falha na vegetação. Esse vai ser o lugar certo. E a explicação é que lugares com falha na vegetação natural é porque o solo naquele ponto acumulou muitos minérios na terra e que acabaram se tornando tóxicos para as plantas devido ao excesso de minerais ali. E ali as plantas crescem com mais dificuldades. Só plantas mais baixas e rasteiras conseguem sobreviver ali. E como a terra fica solta e exposta, pode haver erosão também. Principalmente em terras de cor vermelha. Como tem alcúmulos de muitos minerais ali é um ótimo lugar para procurar ouro. Inclusive lugares assim são muito conhecidos pelos garimpeiros. Então caso você já consiga identificar um local com falha na vegetação principalmente em um local de terra vermelha é um ótimo lugar para começar a procurar pedras preciosas mas principalmente o ouro. Falando em ouro, outro lugar para procurar coisas de valor são as serras médias e altas que tem um muito quartzo branco leitoso. Lugares assim podem revelar os famosos filões de ouro que é uma linha de formação de quartzo branco junto com outros minerais que podem conter ouro preso nele. Filões de ouro podem se estender por uma longa distância em uma montanha e pode até se tornar um local de difícil acesso mas é um bom lugar para passar um detector de metais caso você tenha um. E se não tiver você pode tentar quebrar alguns cascalhos da parte mais baixa da serra ou então de algum córrego se houver. Malacacheta Minha última dica não é exatamente um lugar para procurar pedras preciosas mas um indicativo que é qualquer lugar que tenha muita malacacheta. Só o fato de ter uma malacacheta não dá para dizer qual tipo de pedra preciosa pode ter ali mas este mineral está incrivelmente associado a maioria das pedras preciosas de alto valor como o topázio, a turmalina, a esmeralda, a água marinha, a granada, os rubis, as safiras, o berilo e até o diamante. Cada tipo de malacacheta pode indicar um tipo dessas pedras preciosas juntamente com outros minerais também. Então se você conhece um lugar com malacacheta já é um ótimo lugar para começar a procurar suas pedras preciosas. E eu poderia falar de maneira mais detalhada sobre cada um desses lugares. Cada um deles daria praticamente um vídeo completo só falando dos indicativos e os detalhes. Mas acredito que essas dicas já vão ajudar muita gente que está com muita vontade de começar a garimpar suas próprias pedras preciosas e não sabia por onde começar. Mas eu também deixei aqui embaixo na descrição do vídeo várias dicas de como identificar e como encontrar várias dessas pedras preciosas. Está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E você já sabe que nesse canal você fica à vontade para deixar suas dúvidas e sugestões. Então aproveita agora o campo comentários para interagir com a gente. Bem, eu vou ficando por aqui. Mas eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e até mais! Tchau, tchau! 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 Obrigado.